Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos e eu sou o Brevo na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais uma lição desse quarto e último trimestre de 2018. Vamos estudar hoje a lição de número 4, que tem como tema, Perseverando na Fé. Essa lição será ministrada em nossas igrejas no dia 28 de outubro, que por consequência vai ser justamente no dia da eleição. Aqui em nossa igreja não vamos ter a Escola Bíblica Dominical por causa das eleições. E aproveitando esse ensino, gostaria de deixar uma mensagem para você, meu querido amigo, irmão e professor Para que agora dia 28, nesse domingo, nós juntos, todos juntos, povo de Deus, venhamos dar as mãos e eleger um presidente Que é a favor da família tradicional, que é a favor dos bons costumes. E por esse motivo eu e toda a minha família estaremos voltando do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, é o nosso presidente. Bem sabemos que ele não é o salvador da pátria, ele não é o melhor candidato, mais preparado. Mas entre o Bolsonaro e o Haddad, certamente Bolsonaro é o homem escolhido para, a partir de janeiro, estar tomando a frente da nossa nação. E eu acredito que Deus vai trazer uma restauração para essa nação, porque isso é fruto de oração. Então, que dia 28 venhamos dar este voto de confiança ao candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, em nome de Jesus. Mas vamos para a lição, que tem como tema, perseverando na fé. E o texto áureo diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A verdade prática diz, quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. As nossas lições sempre trazem três objetivos, e são esses os objetivos da nossa lição. Interpretar a parábola do juiz iníquo. Segundo, destacar a bondade de um Deus justo. Terceiro, resaltar a postura da viúva a respeito da oração, da perseverança e da fé. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um pedido. Se você é novo aqui no canal, se você chegou aqui a primeira vez que está vendo os nossos vídeos, clica no botão que está por baixo desse vídeo, que tem escrito inscrever-se. E dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova aula, você vai receber uma notificação do YouTube. Clica no botão em vermelho por baixo do vídeo e ao lado marca, clica no sininho e marca a opção de receber todas as notificações. Dessa forma, você será informado sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Também deixe o seu joinha, isso ajuda no crescimento do canal. O YouTube dá uma exposição maior aos nossos vídeos. E também deixe um comentário por baixo dizendo de qual denominação você participa, de qual cidade e estado você está assistindo os nossos vídeos. E deixe um comentário dizendo o que você achou da aula e também dando o seu ponto de vista. Vamos colaborar aqui embaixo nos comentários, se você tem essa liberdade. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp que você participa em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de uma lição que vai abordar sobre a parábola do juiz iníquo ou que em outras traduções e em outras bíblias vem na epígrafe dizendo a parábola da viúva persistente. E essa parábola, o autor da lição já inicia dizendo aqui no primeiro tópico que ela é uma que muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. E nós vamos ver no decorrer dessa lição que essa parábola, ela se torna de difícil interpretação quando as pessoas pegam a parábola e tentam alegorizar. Como por exemplo, eu fiz aqui algumas anotações acerca de alegorizar uma parábola. O que é alegorizar uma parábola? É quando você pega cada um dos elementos que foi utilizado na parábola e você começa a dar uma interpretação espiritual. Como por exemplo, aqui dentro dessa parábola nós vamos ver alguns elementos. Vai ter o juiz, vai ter a viúva, vai ter o adversário. Então vamos pegar três elementos. O juiz, a viúva e o adversário. Então o que é alegorizar essa parábola? É você pegar esses três elementos e você tentar dar uma interpretação para cada um desses elementos. Como por exemplo, alguns vão pegar essa parábola e vão dizer o seguinte. O juiz injusto é Deus. Ou seja, ele está colocando o juiz na posição de Deus. Porque é ele quem tem o poder de resolver o problema daquela viúva. O inimigo é Satanás. Ou seja, o adversário que está importunando a viúva é Satanás. E a viúva é a igreja ou o cristão. Só que se nós formos interpretarmos essa parábola desta forma, nós entraremos em um grande problema. Por quê? Olha só. Embora esta alegoria, que isso aqui é uma alegoria, está sendo, a parábola está sendo alegorizada, embora essa alegoria pareça bonitinha, não é a intenção da parábola e daria a Deus a função de um Deus mau e egoísta. Porque esse é o papel desse juiz. Um homem mau e egoísta. Quando ele é chamado de iníquo, está dizendo que ele é mau, que ele é perverso. Esse é o significado na palavra iníquo. É mau, perverso. Então, ele era um juiz mau, um juiz perverso. Então, esses atributos não podem ser atribuídos a um Deus bondoso. Porque o nosso Deus, ele é juiz, mas ele é um juiz justo. Ele é um juiz bondoso. Lógico que ele vai julgar com justiça. Mas isso não vai caracterizá-lo como um Deus mau por estar exercendo o seu direito de julgar com justiça. Então, não podemos aplicar pelo fato do juiz ser mau e egoísta. Coisa que, certamente, Jesus não gostaria de sugerir ou ensinar. Esse não foi o intuito, não foi o propósito de Jesus com esta parábola. Lembre-se que muitos personagens das parábolas são pessoas más. Não aprendemos delas, mas das lições que a parábola, em conjunto, ensina. Então, tentar alegorizar a parábola é um grande problema. Porque você vai começar agora a dar interpretações erróneas e isso vai trazer grandes problemas para as doutrinas bíblicas sadias. Por isso que nós não devemos alegorizar as parábolas. É lógico que algumas parábolas, elas são alegorizadas. Como, por exemplo, a parábola do bom semeador que saiu a semear. Nós vamos ver que ali, de fato, existe um significado e uma interpretação para cada um dos elementos onde o semeador é o próprio Jesus que saiu a semear. E hoje representa cada um de nós que semeamos a palavra. A boa semente que caiu à beira do caminho veio às aves do céu e comeram. Ou seja, a boa semente, a palavra, à beira do caminho é considerada aquele coração que recebe a palavra de bom grado, mas logo vem Satanás e arranca a palavra. Eu não vou me aprofundar nessa parábola porque já estudamos ela nas lições anteriores. Mas é só para dar um exemplo que algumas parábolas, elas podem serem alegorizadas. Existe parábola, não é uma alegoria, mas dentro dessa figura de linguagem chamada de parábola, existe alegoria em algumas parábolas. Aí, com este fato de Jesus ter dado a interpretação desta parábola, as pessoas, alguns estudiosos, acreditam que todas as parábolas têm que ter uma interpretação significada para cada um dos elementos. Quando, na realidade, bem sabemos que a parábola tem uma missão, ela tem um propósito único. E este propósito único não é você sair dando significado para cada um dos elementos. É você entender qual é a mensagem central, qual foi o ensinamento central que Jesus quis mostrar. E aqui dentro dessa parábola nós vamos aprender que o foco não é o juiz. E o foco também não é a viúva, mas o foco é a oração perseverante. Quando você ora de uma forma perseverante. Quando você acredita. E vamos aprender muito mais dentro dessa lição. e vamos avançar um pouco mais aqui para a parte do juiz. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Foi o que eu acabei de dizer. Estou no primeiro ponto, no segundo subtópico que fala sobre o juiz. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais. O judaico e o gentil. Olha só, quando diz assim tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo tudo indica é eu acho. Isso aqui também não é uma certeza que existia esses dois tribunais. Isso aqui é uma interpretação também do autor. Então nós não podemos pegar como uma base central como uma verdade absoluta porque aqui ele não está nos dando uma certeza. Ele está dizendo tudo indica. Então pode ser e pode também não ser. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar eu acho que existiam dois tribunais. É um machismo. Não significa que seja uma verdade. Pode ser como também pode não ser. Então não podemos basear e pregarmos afirmando que existiam a não ser que nós vamos estudar o contexto histórico para assim entendermos se existia ou não. Mas vamos adiantar. Por isso há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishiná declara que três juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvesse propriedade. Flávio José fala de tribunais com até sete juízes na Galiléia. Então aqui nós já estamos encontrando fatos registros históricos através de historiadores que conviveram em uma época mais próxima e ele trouxe esse ensinamento aqui. Vamos lá. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente pois neste caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade para entendermos melhor a parábola não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos o desumano. Veja bem por que será que esse juiz ele não queria julgar a causa dessa viúva dessa viúva? Primeiro se ele era um juiz mau um juiz perverso certamente ele tem todos os indícios para também ser um homem ganancioso um homem mau caráter e até um homem que tirava proveito da situação das pessoas daquela cidade ou seja suborno ele cobrava propina e com isso nós entendemos o que? que quando ele olha para a situação de uma viúva só pelo fato dela ser viúva ele já sabia que ele não tinha como retirar nenhum suborno daquela viúva porque sabemos que as viúvas nesse tempo aqui bíblico tanto no antigo testamento quanto no novo testamento eram pessoas humildes que na maioria das vezes quando os seus esposos faleciam deixavam deixavam elas acarretadas de dívidas lembra daquela viúva que foi procurar o profeta Eliseu e ela disse olha o meu marido ele era o teu cego e ele faleceu e ele deixou muitas dívidas e vieram os credores para levar os meus filhos e Eliseu pergunto o que ela tinha em casa e ela disse que só tinha um pouquinho de azeite em uma botija então entenda que a situação daquela mulher era uma situação desesperadora de uma mulher que tinha acabado de perder o seu esposo ele tinha feito muitas dívidas esse esposo desta viúva quando você vai estudar você vai descobrir que ele foi o mesmo homem responsável por alimentar todos aqueles profetas que não dobraram os joelhos diante de Barro ele era culpeiro do rei Acabe mas ele era um homem temente e quando Jezabel e Acabe estavam exterminando com todos os profetas e perseguindo tentando tirar a vida do profeta Elias este homem ele ele escondeu uma grande quantidade de profetas e alimentou com pão e água e quando ele se apresenta diante de Elias quando ele encontra o profeta Elias ele deixa muito bem claro ele temeu por sua vida quando Elias pediu para ele chamar Acabe ele disse o senhor não sabe o que eu fiz como eu alimentei os profetas eu escondi em cavernas e alimentei ele fez uma grande dívida e quando ele morreu a sua esposa não podia pagar e vinheram os credores então era o que acontecia com as viúvas naquela época os seus esposos morriam elas ficavam acumuladas com dívidas que não podiam pagar e aí os seus filhos eram levados como escravos se não tivesse filho elas também eram elas eram levadas para fazer trabalhos escravos nós também entendemos que o autor aqui na lição ele deixava bem claro que em alguns casos quando o esposo morria a viúva ela tinha duas opções uma ela ficar na família do esposo que faleceu e ela ser simplesmente uma servição uma escrava uma empregada tem também além do levirato acontecia o seguinte se o homem casasse e ele morresse não deixasse descendente o que era que acontecia o seu irmão tinha o seu irmão tinha um dos seus irmãos tinha que casar com essa mulher para ali gerar semente mas se tivesse irmãos e que já fossemos casados essa mulher ela ia ficar ali se ela decidisse ficar naquela casa ela ficaria como uma serviçal como uma empregada e o autor ele deixava também bem claro aqui se por acaso ela decidisse retornar para a casa dos seus pais os seus pais tinham que devolver o doque que recebeu no período que ela foi dada em prometida em casamento ao esposo nós vamos ver que no caso de 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 Noemi né quando aquela sua nora ófã Noemi disse olha eu não tenho mais filhos e ainda que eu caso novamente tenha filhos daqui que ele crença vocês vão esperar e despediu ela e ela retornou para a casa do seu pai obviamente ali ela não não pagou nem não devolveu nenhum dinheiro mas porque Noemi estava retornando para a sua terra então existia isso este caso então isso aqui comprova que em alguns casos a viúva do falecido ela voltava para a casa dos seus pais como foi o caso de Ófão em outros casos ela permanecia ali e isso fazia com que ela ficasse em uma situação abaixo como uma semissal como uma empregada nós vemos o caso daquela da viúva de Nain que ela o seu esposo tinha falecido e agora o único filho que ela tinha também tinha falecido a situação dela iria ficar muito complicada porque enquanto ela tinha um filho o filho podia trabalhar para sustentar outro caso interessante que nós temos que entender é que as mulheres nessa época elas casavam novas demais com aproximadamente 14, 16 anos então muitas viúvas muitas viúvas elas não eram pessoas de idade avançada eram pessoas novas nós vamos ver o caso de Tamar Tamar que casou com o filho de Judá e ele fez coisas más aos olhos de Deus Deus matou o outro que casou com Tamar ele não queria gerar descendência para o seu irmão e Deus foi e o matou também e o filho mais novo que ela estava e Judá prometeu que quando ele crescesse chegasse a idade daria ele como esposo a Tamar ele não cumpriu então isso aqui eu estou falando sobre isso para dar uma base ao que eu acabei de falar que era que além do levirado e quando o esposo morria o irmão tinha que casar com a mulher do esposo para gerar filhos e até que Tamar foi obrigada a tirar a sua roupa de viúveis aqui na lição fala também sobre isso e quando ela tirou a sua roupa de viúveis se vestiu de prostituta e ela ela conseguiu enganar Judá e engravidou de Judá mas vamos adiantar um pouco aqui e vamos para o o quarto subtópico do primeiro tópico filhos o caso e a perseverança a mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa olha só talvez se tratasse dependências judiciais ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido de hipoteca sobre a herança herança patrimonial que foi o caso que aconteceu com aquela viúva do caso de Eliseu que o marido deixou muitas dívidas e ela não tinha condição de pagar eu estive pensando que também poderia ser uma hipótese de alguém está devendo uma quantia ao esposo dessa viúva e de repente o esposo dessa viúva dessa mulher ele falece e aquela pessoa aquele adversário que estava devendo dinheiro resolveu não pagar mais a dívida e a mulher ela sabia que o esposo tinha que receber aquele dinheiro então se o esposo faleceu a dívida tinha que ser paga a ela isso aqui é apenas um pensamento meu não significa que foi desta forma é apenas um pensamento meu pessoal pode ter sido pode ter acontecido isso alguém está devendo um dinheiro por algum serviço que o esposo dessa mulher fez e depois que ele faleceu a pessoa não quis pagar e aí ela recorreu ao tribunal para ter direito e nós vamos entender que o juiz a obrigação do juiz é legislar ele tem que julgar ele foi colocado ali para exercer essa função e o juiz ele não pode olhar para uma pessoa e menosprezar porque ele está ali não é para julgar a aparência nem a condição social das pessoas mas ele está ali para exercer o seu papel qual papel julgar com justiça independente se é pobre se é rico se é preto se é branco se é gordo se é magro a função dele ali é julgar e julgar com justiça olha só o que está escrito no livro de no livro de provérbio e por que esse juiz ele cometeu pecado porque no livro de provérbio no capítulo de número 8 provérbios capítulo 8 versículo 15 e 16 diz o seguinte por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça olha o 16 por mim governam os príncipes e os nobres sim todos os juízes da terra porque Deus está dizendo que por ele governam todos os reis e até mesmo os juízes todos os juízes da terra olha o que está escrito no livro de Daniel no capítulo 2 versículo 21 em diante ele muda os tempos e as horas ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz quando Deus diz lá em provérbio que por mim governam os reis da terra e por mim governam os príncipes e os nobres sim todos os juízes da terra porque todo o juiz todo o juízo ele foi estabelecido por Deus olha só o que está escrito também no livro de Tiago Tiago capítulo 4 versículo 12 há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir então veja bem há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir ou seja todos os governantes eles só estão governando porque Deus permitiu que eles governassem quando Pilatos chega para Jesus e diz tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar Jesus ele disse nenhum poder teria sobre mim se do céu não lhe fosse não lhe fosse dado então nós entendemos aqui que esse juiz ele estava ali para cumprir o papel de Deus qual era o papel de Deus julgar com justiça a partir do momento que ele se nega a exercer essa função de julgar de estar ali para cumprir a vontade de Deus ele comete pecado por que? porque a Bíblia vai dizer o seguinte aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado outro motivo é que no livro de Tiago no capítulo 5 o versículo 4 olha só como Deus ele condena a injustiça Tiago capítulo 5 versículo 4 eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos veja aqui o clamor daqueles que ceifaram e que foram injustiçados que tiveram seus salários diminuídos eles clamaram e o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos é por isso que nesta parábola o propósito central é a oração persistente perseverante por quê? por quê? de tanto aquela viúva ia até aquele juiz sempre importunando desmolestando ou seja ela ia insistentemente e o que acontecia? eu vou dizer o que era que acontecia todas as vezes que essa viúva ia até esse juiz eu acredito que ela não chegava talvez em algumas vezes poderia chegar mas na maioria das vezes que ela ia não conseguia nem ter um encontro com ele e eu digo isso pelo seguinte porque hoje quando alguém vai ao gabinete de um vereador ao gabinete de um deputado os seus secretários os seus assessores eles já estão lá avisados para dizer que eles não estão já aconteceu isso aqui na nossa cidade irmãs da nossa igreja aí ao gabinete de um deputado deputado eleito pela nossa igreja pelo nosso ministério Assembleia de Deus ministério missão aqui no estado de Segipte e a irmã lá a procura dele não era nem pedir uma ajuda para ela mesmo mas pedir ajuda para outras pessoas que estavam precisando fazer alguns exames e que pelo SUS não conseguia e a secretária veio não sei se era a secretária ou a assessora veio e informou que ele não estava ele não estava e quando ela abriu a porta a secretária abriu a porta a irmã viu que esse cidadão que é um candidato e é pastor ele estava lá dentro do gabinete então olha só ele estava presente mas ele mandou avisar que não estava você não acredita que esse juiz fazia da mesma forma diga a ela que eu não estou se ele não está hoje pensava ela deve estar amanhã então no outro dia ela ia diga que eu não estou e no outro dia ela ia insistindo 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 ele não estou não estou não estou e ela insistindo até que ele se cansou o juiz foi vencido pelo cansaço ela insistiu ela disse eu tenho uma causa e a obrigação dele julgar ele não está hoje mas eu vou continuar vindo aqui até que ele julgue a minha causa isso nos dá um grande exemplo eu lembro que a minha esposa ela contou uma história que o pai dela isso foi há mais ou menos 20 anos atrás ele estava desempregado e ele ia até uma empresa e chegava lá dizia que ele ia lá perguntando se estava tendo vaga e dizia não, não está tendo vaga e no outro dia ele ia novamente e dizia não está tendo vaga e no outro dia todos os dias todos os dias ele ia lá nessa empresa até que alguém de lá nessa empresa um responsável não sei se foi o chefe chegou chamou ele rapaz realmente você quer trabalhar porque eu tenho observado que você está vindo aqui todos os dias e mesmo a gente dizendo que não tem vaga você continua vindo aqui você realmente quer trabalhar e foi e abriu aquela porta de emprego para ele pela insistência pela perseverança então é por isso que aqui no livro de Tessalonicense no livro de 2 Tessalonicense o capítulo de número 2 capítulo 5 de 2 Tessalonicense o versículo 17 diz orai sem cessar só que tem pessoas que oram e até oram muito mas não agem fica orando e esperando mas Deus ele é um Deus que ele diz orai sem cessar mas tem coisas que eu e você precisamos fazer além da oração então veja a importância de nós fazermos a nossa parte orar e também agir fica esse aprendizado aqui a viúva ela poderia somente orar ela poderia somente orar mas além dela orar porque aqui nessa parábola o que Jesus está nos incentivando é o dever de orar sempre perseverando ela insistiu ela foi lá então olha só aqui nós não podemos aplicar a alegoria como eu já mostrei no começo porque é um perigo mas nós bem entendemos o seguinte que diante de tudo que nós estamos vivendo passando a igreja aqui na terra a injustiça a corrupção os homens maus que governam as nações eles não estão nem aí para mim nem para você eles não estão nem aí para a igreja eles não estão nem aí para a situação das pessoas eles só pensam neles mesmo esse juiz ele não temia a Deus nem respeitava a homem nenhum se uma pessoa não respeita a Deus com certeza essa pessoa não respeita a nenhum outro homem era o caso desse juiz é o caso dos nossos governantes quando nós precisamos fazer um exame quando nós precisamos de alguma causa na justiça se você não tiver condições você vai penar se você precisa fazer uma cirurgia se você precisa fazer um exame e se você não tiver dinheiro para fazer particular é muito provável que quando surgir uma vaga para você fazer esse exame a sua doença já esteja em um estado bem avançado quantas vezes pessoas que vão fazer exame fazem os exames e depois quando é chamado para ser atendido para passar pela cirurgia aqueles exames já tem tanto tempo vários meses que agora é necessário fazer outra bateria de exame olha só o que é que está acontecendo essas são as injustiças então eu comparo esse juiz às injustiças deste mundo que nós estamos vivendo lógico que a viúva ela assume sim o papel da igreja ela assume eu assumo o papel da viúva você que está vendo essa lição assume o papel dessa viúva porque porque Jesus ele está nos ensinando através desta parábola que nós devemos buscar ao Senhor porque ele é justo e fiel mas o que me chama atenção também aqui nesta parábola é que tem um versículo que diz bem assim o versículo de número 7 diz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tarde o para com eles esses versículos aqui se você for pegar ao pé da letra você vai cair naquele adagio popular que as pessoas que não conhecem as escrituras costumam sempre dizer Deus tarda mas não falha a justiça de Deus tarda mas não falha e isso é um erro e isso é antibíblico eu vou interpretar para você o que era o que é que o texto aqui está realmente querendo dizer quando diz Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tarde o para com eles aqui não está dizendo que Deus ele tarda para fazer justiça aos seus escolhidos não é isso que Deus está falando aqui olha só o que é que Deus ele está dizendo nesse versículo para nós entendermos esse versículo nós temos que ir para o livro de segundo Pedro capítulo de número 3 o versículo 8 e 9 mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia eu vou ler já o versículo de número 9 deixa eu dar só uma explicação então se você está esperando algo agora no seu tempo aí você não consegue alcançar você não recebe no tempo que você determinou no tempo que você esperava então você começa a julgar que Deus ele está tardando com a promessa que Deus ele está demorando só que o seu tempo o meu tempo o nosso tempo ele é totalmente diferente do tempo de Deus o nosso tempo está aqui abaixo onde Deus está bem mais acima por quê? porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos agora olha só o versículo 9 de segundo Pedro capítulo 3 o Senhor não retarda a sua promessa olha só ainda que alguns a tem por tardia então não é Deus que tarda é nós que achamos que Deus ele está tardando com a promessa que Deus está demorando então este versículo esses dois versículos explica o versículo de Lucas capítulo 18 versículo 7 não é que a justiça de Deus tarda é nós que somos apressados é nós que não temos paciência para esperar o tempo de Deus então começamos a achar que Deus ele está tardando que Deus está demorando a cumprir a sua promessa abrir a porta de emprego salvar o esposo salvar a esposa salvar o filho o pai a toda a família não é Deus que tarda mas veja só mas é longânimo para convosco olha o propósito não querendo que alguns se percam senão que todos venham arrependesse meu querido minha querida tem muitas coisas que se Deus ele nos desse se Deus ele nos entregasse no nosso tempo seria a nossa perdição por isso que Deus ele é longânimo porque ele não quer que eu e você se perca então muitas vezes Deus ele dentro do seu tempo vai parecer para nós que ele está tardando que ele está demorando olha o que acontecia as pessoas estavam desanimando achando que Deus ele estava demorando porque Jesus não tinha voltado então eles estavam desanimando achando que a promessa não ia mais se cumprir aí o apóstolo Pedro vai dizer que mil anos um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia então ele estava dizendo calma Deus ele sabe trabalhar no tempo certo se ele não veio ainda se ele não enviou o seu filho ainda para arrebatar para a igreja é porque ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam porque o desejo de Deus é que todos todos toda a humanidade seja salva que ninguém se perca por isso que Deus ele é longânimo para dar tempo das pessoas se arrepender então meu amado minha amada o propósito de Deus dentro desta parábola é que venhamos nos aprofundarmos em um relacionamento estreito com ele que venhamos confiar porque se este homem ele sendo mal se ele sendo um homem injusto ele foi vencido pelo cansaço e ele fez justiça àquela mulher agora imagine um Deus bondoso um Deus amoroso um Deus justo ele não irá fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele é lógico é por isso que chama essa parábola de parábola dos contrastes porque porque existe esse contraste um juiz mau fazendo justiça e se um juiz mau está fazendo justiça quanto mais um Deus bom um juiz justo ele também fará justiça aos seus escolhidos o que foi que Jesus ele disse olha só Mateus Mateus 7 11 se nós pois sendo mal sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais nosso pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem mas por que será que as pessoas pedem e não recebem o apóstolo Tiago ele também deixa claro porque as pessoas pedem e não recebem vamos ver aqui Tiago capítulo 4 versículo 3 diz pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites então muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque aquilo que nós estamos pedindo é mal aos olhos de Deus muitas vezes nós estamos preocupados somente com os nossos desejos os nossos deleites e não estamos nem um pouco preocupados se isso que nós estamos pedindo estaria acordo com a vontade de Deus se isso que nós estamos pedindo vai glorificar ao nome do Senhor se isso que nós estamos pedindo não será uma pedra de tropeço lá na frente para nós então isso aqui nós podemos tirar lições para várias áreas um emprego um relacionamento você que é jovem que está pedindo a Deus uma pessoa que está orando por uma pessoa por que será que Deus ainda não te deu por que será que Deus ainda não confirmou por que Deus quer que você continue orando um pouco mais às vezes nós não temos tempo para orar nós não queremos orar então Deus permite que algo aconteça em nossas vidas para que esse algo nos leve a orar mais e por que Deus ele não vai cumprir de imediato porque quando Daniel dobrou seus joelhos Deus diz que a partir do momento que ele dobrou os joelhos as orações as orações de Daniel foram ouvidas pelo Senhor mas houve um impedimento uma guerra travada no mundo espiritual e isso acontece ainda nos dias de hoje nós não temos que lutar contra a carne nem sangue mas contra principados e potestades nós lutamos todos os dias contra legiões de demônios é por isso que muitas vezes as nossas orações não são atendidas de imediato mas Deus quer que nós continuemos orando porque no tempo certo ele vai responder a oração do seu povo então que venhamos a aprender com esta parábola da viúva persistente ou a parábola do juiz Inigo e saiba de certo uma coisa que o nosso Deus ele é bom ele é justo e no momento certo no momento que nós mais precisamos ele chega com a nossa vitória espero que você tenha gostado dessa lição deixa aqui o seu joinha deixa o seu comentário compartilha nas redes sociais e se ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal e mais uma coisa agora dia 28 Bolsonaro presidente em nome de Jesus até a próxima lição tchau tchau e aí e aí